É uma coisa igual água. É igual água? É igual água? Então sabe que você tá bebendo igual a mesma coisa que fosse uma cerveja. Ó, o pessoal que ganhou a sua caneca, o pessoal que ganhou a sua caneca tá super feliz. É? Já seis pessoas ganhou sua caneca. É? É. E essa semana, na sexta-feira, nós vamos dar mais três canecas dessa. Pra quem tá no nosso grupo do WhatsApp. Lá, que tá no nosso link do perfil. Escuta, e esse negócio aí é só... Negócio que você tá cuidando dessa... Dessa jogada aí. Tá dando certo? Tá dando certo. Graças a Deus. Então, que Deus que te abençoe. Que o meu maior prazer é que você ganha mais em dobrado ainda do que você tá ganhando. Porque eu gosto de ver os outros felizes. Obrigado, vô. E... Se Deus te abençoe. Os homens lá... O dono dessa coisa aqui é lá no norte, não é? É. E ele tá te pagando direitinho tudo em ordem. Direitinho. E você que faz a propaganda dele aqui. Isso. Nós que fazemos a propaganda dele. Não te chamamos mais conta de alguma coisa? Não. Só fazemos a propaganda. Só a propaganda. É. Não tem dor. Inclusive, hoje... Hoje. Daqui a pouco. Que dia que é hoje? Dia 26, né? Dia 26 hoje. É. Dia 26 de novembro. Isso mesmo, ó. É, ó. Ó. 26 de novembro. 26. Hoje, daqui a pouco, eles vão pagar um milhão pra ganhadora de sexta-feira. Eles vão... Hoje vai fazer o pagamento da ganhadora de sexta-feira. Eles vão até na casa dela hoje fazer o pagamento. Ou ela vai lá em João Pessoa. Eu não sei, certo. Mas daqui a pouco vai sair o vídeo. E aí ela vai receber na conta, hoje, um milhão de reais. Porque sexta-feira teremos mais outro milionário. Sexta-feira. Mais um milionário, vô. E tá correndo tudo bem aqui? Estão contentes com essa conta? Tão. O quanto tá vendendo por aqui e tudo? Tão feliz, tão feliz. A gente tem que melhorar mais, né? Mas é aos poucos. Não tem pressa, não. Deus sabe o que faz, né? A gente tá sempre na humildade, na simplicidade. E a canequinha do Voanésio, pra quem quiser, no nosso grupo do WhatsApp, clica lá no link do perfil. Toda semana, três canequinhas de chope. Nossa, linda, 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 hein, ó. Vovô Anésio aí na sua casa, hein? Parabéns aos seis primeiros ganhadores das duas primeiras semanas que nós fizemos aí. Ei! Ei! Meus amigos, criamos um grupo no WhatsApp pra dar brindes e conteúdos exclusivos do Vovo Anésio. Clica no link do nosso perfil. Meus amigos, participe do nosso grupo porque você não vai arrepender.